E aí galera, encontrei um esquilo aqui, olha só, um esquilo, velho Caraca, mano, como é que ele foi parar ali no varal e tá pegando uma pinha, velho Vou tentar acertar ele com um airsoft, cara, antes que ele escape Vamos ver se eu consigo aqui, peraí Caraca, o bicho é ruim de acertar, velho, vamos tentar acertar o bicho aqui Peraí Acertei ele Peraí, tá ruim Acertei o bicho, ele não morre, cara, é imortal Acertei ele Olha lá O bicho não morre, cara, acertei louco, ele... Olha lá, tá vivo ainda, mano Caraca, velho Caraca, mano Errei Acabou a bala, mano, vamos ver como é que ficou Caraca, o bicho tá inteiro ainda, mano Ó O louco, velho É imortal, cara O bicho, ele não morre, velho Aí, ó Só pequenas coreações O rabo dele tá saindo, ó Tá aguentando mais não, o bichinho Então é isso, galera, ó Mais uma caça concluída Esse é o nosso prêmio Mais um esquilo pego, certo? Pela arma de airsoft, ó Doideira, hein? Caraca Loucura O rabo dele